Fala pessoal, beleza? Metubala com vocês, trazendo mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como passar aqui pela floresta proibida então eu vou ensinar o caminho aqui até o boss, tá? antes de enfrentar esse boss aqui pessoal, que são os três sombras aí de Arna eu aconselho vocês terem enfrentado aí também os boss aí secreto, né? que é o Amidala, o boss também do castelo de Kenhurst e também o boss da Kadei Pogger, que é a Fera Negra então antes de enfrentar esse boss aqui, já enfrentem aí os demais bosses aí que eu mencionei aqui no vídeo, tá bom? que aí a batalha contra as três sombras de Arna vão ficar aí bem mais fácil então esse aqui é o caminho, não tem erro, tá pessoal? é só fazer conforme o vídeo aí e inclusive também eu vou mostrar aí o atalho que é logo depois desse local aqui depois também eu vou trazer um vídeo aí para o canal mostrando aí como derrotar o boss desse local são aí as três sombras de Arna esse aqui é o local do atalho pessoal bem aqui aqui a gente vai praticamente do lado da lanterna a gente abre esse local aqui, tá? para vocês vai estar fechado aí, porque eu já passei por aqui e aqui está a lanterna beleza? esse é o atalho agora a gente vai a partir do atalho aqui pessoal, é só vocês seguirem pela estrada principal aqui que seria onde tem essas lanternas aqui, tá vendo? ó é só seguir esse caminho aqui se você não sair desse caminho você consegue chegar até no boss e aí e aí e aí e aí e aí Bom, nesse local a gente vira aqui para a direita Vão ter alguns inimigos aqui E depois aqui para a esquerda E ali está o local do boss Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Se gostou se inscreva no canal, deixe seu gostei E até o próximo vídeo Valeu, fui